Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Soraya do blog Mundo de Soraya e hoje estou aqui para gravar mais uma videoaula para o programa Círculo na TV. Eu decidi fazer esta flor que eu dei o nome de Megaluxus. Eu postei ela no blog, pediram bastante a aula dela, então hoje nós vamos fazer esta aula, tá? Para esta flor, nós vamos usar os seguintes materiais. Vamos usar o Maxcolor na cor goiaba, cor número 3334, o Multicolor na cor verde, cor número 9519 e o Multicolor amarelo, cor número 9368. Vamos usar também uma agulha barroco, número 3,5 e uma tesoura. Então, é isso. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Nós vamos iniciar com o barroco Multicolor amarelo. Então, vamos fazer o laço mágico, ó. Deixa o fio aqui atrás dos três dedos, passa ele para frente, pega esse fio, faz uma laçadinha, pega ele de novo e faz aqui uma correntinha. E agora, ó, pode tirar da mão que ficou pronto o lacinho. Dentro desse laço, vamos fazer 12 pontos baixos. Então, ó, um, dois, três, quatro e segue fazendo assim até completar 12 pontos baixos. Fiz os 12, ó, pontos baixos. Agora, eu puxo aquele fiozinho que sobrou para formar o círculo. Lá onde eu iniciei na primeira correntinha, eu pego só a argolinha da frente, ó. Reparem que tem duas argolinhas, uma atrás e uma aqui na frente. Eu pego a da frente e faço um ponto baixíssimo. Subo com dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E agora, eu vou fazer o primeiro rococó. Então, eu laço a agulha, conto uma, duas, três, na terceira corrente, pegando só, ó. Reparem que eu tenho uma argolinha aqui na frente e essa aqui. Eu vou pegar só essa argolinha. Então, eu trabalho aqui dentro mais dois pontos altos. Porque aquelas duas correntinhas, ó, já contam como um ponto alto. Então, seriam três. Laço a agulha, na próxima argolinha, ó, na próxima correntinha, pegando só essa argolinha aqui da frente, eu faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Laço na próxima argolinha novamente e vou seguir assim, completando todas as correntes, em cada argolinha, três pontos altos. Aí, na última argolinha, que é um pouquinho diferente, eu já venho mostrando pra vocês como que faz. Completei, ó, em cada argolinha, três pontos altos. Lembrando que eu pego só a argolinha da frente, não pode pegar essa aqui de trás, senão não dá certo o rococó. Olha só como ele já tá formando. E aqui, na última correntinha, ó, novamente, eu pego só a argolinha da frente, faço um ponto alto, no mesmo lugar, meio ponto alto, e no mesmo lugar, um ponto baixo. Faço isso pra ele baixar aqui, pra ficar um acabamento legal no final aqui da florzinha do miolo. Então, ó, terminei com um ponto baixo, pulo um ponto de base, vou no próximo ponto de base, pego só a argolinha aqui da frente, deixo aquela aqui atrás pra trabalhar depois, e faço um ponto baixo, subo dez correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Laço a agulha, e volto fazendo novamente o rococó, da mesma forma que eu expliquei pra vocês o primeiro. Nós vamos fazer isso por seis vezes. Então, vamos formar um total de seis rococós, sempre pulando um pontinho de base. Eu vou fazer os meus, e já volto mostrando pra vocês a próxima parte. Cheguei aqui no final, ó, terminei meu rococó com um ponto baixo, na verdade, na última argolinha, eu fiz um ponto alto, meio ponto alto, e um ponto baixo. Aí, lá onde eu iniciei, naquela primeira correntinha, ó, eu fecho com um ponto baixíssimo. Dou uma alongadinha no fio, passo o rococó pra frente, agora, vamos trabalhar aquelas argolinhas atrás, ó, que não trabalhamos, que deixamos. Então, na primeira argolinha, na direção do seu fio, puxe fazendo um ponto baixíssimo. Faça uma corrente, no mesmo lugar, na mesma argolinha, faça um ponto baixo. Então, aqui, nós ficamos com dois pontos baixos. Na próxima argolinha, ó, novamente, dois pontos baixos. Na próxima, mais dois pontos baixos, e vamos trabalhar assim, em cada argolinha de base, cada correntinha dessa, dois pontos baixos. Então, vamos ficar com um total de vinte e quatro pontos baixos. Eu vou fazer os meus, e já volto mostrando pra vocês a próxima parte. Olha só, completei os vinte e quatro pontos baixos, e lá onde eu iniciei, na primeira correntinha, ó, eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer, novamente, mais uma camada de rococós. Na primeira carreira, ficamos com seis. Nessa segunda, vamos ficar com doze, porque temos vinte e quatro pontos. A forma de fazer é a mesma, vamos sempre pular um pontinho de base. Eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Então, eu subo aqui com dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Laço a agulha, e desço aqui na terceira corrente, fazendo dois pontos altos, ficando com três pontos. E aí, eu faço aqui um rococó da mesma forma que eu fiz na primeira carreira. Então, em cada argolinha de base, três pontos altos, e na última argola, um ponto alto, meio ponto alto, e um ponto baixo. Eu vou terminar aqui o meu rococó, e já volto mostrando pra vocês. Terminei aqui o meu rococó com um ponto baixo, aí eu pulo um ponto de base, vou no próximo ponto, trabalhando só a argolinha da frente, deixando a argolinha aqui atrás pra trabalhar depois, e faço um ponto baixo. Dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na terceira corrente, dois pontos altos, e desço novamente, fazendo um outro rococó. Vocês vão seguir fazendo assim, até completar doze rococós. Eu vou fazer os meus, e já volto mostrando pra vocês. Cheguei aqui no final, completei doze rococós. Olha só, reparem como ficou. Aí, o último aqui, terminei com um ponto baixo, lá onde iniciei, na primeira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Dou uma alongadinha no fio, passo o rococó pra frente, e agora, vou trabalhar novamente as argolinhas que ficaram atrás, ó. Então, na direção do meu fio, puxo, fazendo um ponto baixíssimo. Subo com duas correntes. Uma, duas. E agora, em cada correntinha dessa de base, eu vou trabalhar meio ponto alto. Ó, então, eu puxo o fio fazendo a laçadinha, e aí, eu puxo as três argolinhas de uma vez só, fazendo meio ponto alto. Laço a agulha, novamente, na próxima argolinha, meio ponto alto. E vou trabalhando, assim, cada argolinha de base, meio ponto alto, que eu vou ficar com um total de vinte e quatro meio pontos altos. Olha só, eu completei os vinte e quatro meio pontos altos, então, eu já fiquei com uma base aqui atrás. E aí, lá onde eu iniciei, ó, na primeira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Subo sete correntes. Subo sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo três pontos de base. Aliás, pulo dois pontos de base. Um, dois. No terceiro, eu faço um ponto baixo. As próximas correntinhas, nós vamos fazer seis correntes apenas, as próximas argolinhas. Só a primeira que fizemos sete, pra corresponder a um ponto baixo, que aqui no começo, fechamos com um ponto baixíssimo. Então, agora, seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pula dois pontos de base. Um, dois. No terceiro, faz um ponto baixo. Mais seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pula dois de base. No terceiro, um ponto baixo. E vai fazer assim, até formar oito argolas de seis correntes cada uma. Cheguei no final, completei, ó, oito argolas de seis correntes. Tô aqui com seis correntinhas, aqui na primeira, ó, onde eu iniciei. Eu fecho com um ponto baixíssimo, corto o fio. E faz o arremate. Quem tiver dúvida de como fazer o arremate, é só olhar as outras videoaulas de flores, que eu explico como é feito, tá? Então, ó, a base da nossa flor, o miolo, já está pronto. E atrás, ela ficou assim. Agora, nós vamos usar o Maxcolor na cor goiaba. Vamos fazer uma laçadinha pra iniciar. E aí, dentro de uma das argolas, qualquer argolinha, eu geralmente começo onde eu terminei. Então, ó, na primeira argolinha, dentro dela, eu faço um ponto baixo. Um ponto baixo, uma corrente e mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Duas correntes e mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma corrente e dentro da argola, um ponto baixo. Passo para a próxima argola e repito. Um ponto baixo, uma corrente, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Duas correntes e mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma corrente e na mesma argola, um ponto baixo. Vai pra próxima e repete até completar as oito argolas. Fiquei no final dessa carreira, terminei com um ponto baixo. Lá onde eu iniciei, ó, no primeiro ponto baixo, eu fecho com um ponto baixíssimo. E agora, eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou no meio da pétala, ó, onde eu fiz as duas correntes, coloco a agulha na frente, saio aqui atrás, puxo o fio e faço um ponto baixo. E agora, seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou novamente na próxima pétala, ó, ponho a agulha aqui na frente, saio aqui atrás, puxo e faço um ponto baixo. Seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na próxima, a mesma coisa, ó. Faço um ponto baixo. E vou fazendo assim até formar oito argolas de seis correntes cada uma. Completei, ó, as oito argolinhas. Agora, lá onde eu iniciei, reparem que aqui, ó, eu tenho as quatro correntinhas e não é nelas que eu vou fechar. Senão, eu vou ficar com nove correntes se eu fechar aqui, ó. Eu vou no meio da pétala. Essas quatro correntinhas, eu só usei pra poder chegar aqui no meio da pétala. Elas não têm nenhuma função, elas vão ficar aqui. Então, no meio, onde eu fiz o ponto baixo na pétala, ó, eu faço um ponto baixíssimo. Dentro da argola, da próxima argola, um ponto baixo. Uma corrente, quatro pontos altos. Um, dois. Na verdade, eu vou repetir o que eu fiz na carreira anterior. Dois. Três. Quatro pontos altos. Duas correntes e mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Uma corrente, na mesma argola, um ponto baixo. Passa para a próxima argola e repete a mesma pétala. Vai fazer isso por oito vezes. Ó, cheguei no final de mais essa carreira. Terminei aqui com um ponto baixo, terminei minha pétala. É lá onde eu iniciei, na primeira correntinha, ó. Eu fecho com um ponto baixíssimo. Subo com quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E vou novamente fazer aquelas oito argolas de seis correntes. Então, vou no meio da pétala, coloco a agulha, saio lá atrás, puxo o fio, faço um ponto baixo. Seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou no meio da pétala, coloco a agulha, saio lá atrás, puxo o fio, faço um ponto baixo. Seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou fazer assim até formar oito argolas de seis correntes. Fiz as oito argolas. Agora, lá onde eu iniciei, lá no meio, ó, da pétala, onde eu fiz o ponto baixo, novamente, eu pulo aquelas quatro correntinhas e vou no meio, ó. E faço um ponto baixíssimo. Corto o fio. E faça o arremate. Olha só. A flor ficou pronta aqui com as pétalas. Agora, nós vamos usar o barroco multicolor amarelo. Então, vamos fazer uma laçadinha no fio. E na sua flor, lá onde você fez o arremate, deixa eu levantar o meu aqui, ó. Na primeira camada de pétala, no meio dela, eu faço um ponto baixo. Subo com quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. No meio da pétala, onde eu fiz as duas correntes de espaço, eu faço aqui dentro quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos. Duas correntes. Laço a agulha. E no mesmo lugar, mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. No meio, onde divide as pétalas, ó. Eu faço um ponto baixo. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. No meio da pétala, no espaço, quatro pontos altos. Um. Dois. 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 Quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. No meio da pétala, onde divide uma da outra, ó, eu faço um ponto baixo. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. No espaço, quatro pontos altos. E vou repetir assim até formar as oito pétalas. Terminei aqui, ó, com quatro correntes. E lá onde eu iniciei, no primeiro pontinho baixo, ó, eu fecho com um ponto baixíssimo. Corto o fio e faz o arremate. Ainda com o multicolor amarelo, nós vamos fazer a próxima camada, da mesma forma. Então, vamos laçar e vamos na segunda camada de pétala, lá onde nós fizemos o arremate, ó, no meio da pétala, faça um ponto baixo. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. No meio da pétala, onde foi feito o espaço, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Duas correntes. No meio da pétala, mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Quatro. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E aí, aqui no meio, onde divide as pétalas, ó, bem no meio, faça um ponto baixo. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. No meio da pétala, no espaço, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Duas correntes e mais quatro pontos altos. E vai fazer, assim, toda essa carreira, formando novamente as oito pétalas. Terminei aqui com quatro correntes. Lá onde eu iniciei no primeiro pontinho, ó, eu fecho com ponto baixíssimo. Corto o fio. E faz o arremate. Olha como já ficou a nossa flor. Atrás, ela fica assim. Agora, nós vamos usar, novamente, o Maxcolor na cor goiaba. Então, vou fazer uma laçadinha. E na flor, lá onde eu arrematei, na primeira camada de pétala, ó. No meio dela, onde eu fiz o ponto baixo, bem no meio mesmo, ó. Ó, tem um espaço aqui no meio, eu pego, ó, ponho a agulha, puxo e faço um ponto baixo alongado. Deixa eu baixar mais aqui pra vocês verem. Ó, pontinho baixo alongado. Dentro do espaço das correntinhas, eu faço meio ponto alto. E agora, mais três pontos altos. Um, dois, três. Em cada ponto de base, um ponto alto. Então, eu vou ficar com quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Dentro do espaço, dois pontos altos. Um, dois. Três correntes. Uma, duas, três. E agora, eu faço o picô. Então, eu pego as duas argolinhas, ó, aqui da frente. Puxo. Faço um ponto baixo. E repito o outro lado da pétala. Então, eu faço dentro do espaço, dois pontos altos. Um. Dois. Em cada ponto de base, um ponto alto. Formando quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Dentro da correntinha, ó. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Ainda dentro da correntinha, meio ponto alto. Aqui no meio, onde divide, ó. Reparem que aqui, ó, tem um espacinho na pétala. Dentro dele, eu puxo o fio e faço um pontinho baixo alongado. Laço a agulha dentro do espaço. Meio ponto alto. E aí, eu vou repetir. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Três pontos altos. Em cada ponto de base, um ponto alto. Formando quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Dentro do espaço, dois pontos altos. Um. Dois. Três correntes. E faz o picô. Laça e faz mais dois pontos altos dentro do espaço. Desce. Desce terminando a pétala. Então, em cada ponto de base, um ponto alto, formando quatro pontos altos. Dois. Dois. Três. Quatro. Dentro do espaço, três pontos altos. Um. Dois. Três. Ainda dentro do espaço, meio, ponto alto. No meio aqui, onde divide a pétala, ó. Onde tem esse espaço da pétala, de uma pétala pra outra. Faz um ponto baixo alongado. E aí, segue repetindo assim, até formar as oito pétalas. E elas vão ficar assim, ó. Dessa forma. Vou fazer as minhas e já volto mostrando pra vocês. Terminei aqui a minha camada, ó, de pétalas. Então, cheguei no final aqui com três pontos altos. Meio ponto alto. E lá onde iniciei, no primeiro pontinho, ó. Eu fecho com um ponto baixíssimo. Corto o fio. E faz o arremate. Ó, a primeira camada está pronta. Agora, nós vamos fazer a segunda, que é da mesma forma. Então, ainda com o Maxcolor goiaba. Vamos fazer a laçadinha. E na segunda camada de pétalas, ó. Aonde fizemos o arremate, no meio, entre uma pétala e outra, ó. Eu faço um ponto baixo alongado. Dentro da corrente, das quatro correntinhas, eu faço meio ponto alto, três pontos altos. Um. Dois. Três. Em cada ponto de base, um ponto alto. Um. Dois. Três. E quatro. Dentro do espaço, dois pontos altos. Um picô. Subo três correntes. Faço o picô. Faço o picô. E mais dois pontos altos dentro do espaço. Um. Dois. Desço a pétala da mesma forma. Então, em cada ponto de base, um ponto alto, ficando com um total de quatro pontos altos. Dentro do espaço de correntes, três pontos altos. Um. Dois. Três. E mais um meio ponto alto. Onde divide as pétalas, ó. Nessa parte, tem que cuidar pra não pegar essa argolinha de trás. Porque nelas, depois nós vamos trabalhar as folhas e elas tem que ficar aqui atrás, tá? Então, toma só o cuidado pra na hora que for pegar aqui, ó, não acabar pegando ela aqui junto, tá bom? Então, deixa ela soltinha ali atrás. E aí, puxa e faz o ponto baixo alongado. Dentro do espaço, meio ponto alto, três pontos altos. E segue novamente fazendo toda essa carreira, formando as oito pétalas, como fizemos aqui na primeira parte. Terminei aqui com meio ponto baixo. Aí, lá onde eu iniciei no primeiro pontinho, ó, eu fecho com ponto baixíssimo. Corto o fio. E faz o arremate. E as duas camadas de pétalas estão prontas. Olha como ficou a nossa flor. Agora, nós vamos fazer as folhas. As folhas são feitas da mesma forma. Ó, então, vamos usar o multicolor verde. Fazer uma laçadinha. Atrás, naquelas correntinhas, ó, aquelas argolinhas que trabalhamos. Em uma delas, qualquer uma delas, faça um ponto baixo. Uma corrente. Quatro pontos altos. Um. 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 Dois. Três. Quatro. Duas correntes. E mais quatro pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Uma corrente na mesma argola. Um ponto baixo. Passa para a próxima argola. Um ponto baixo, uma corrente e repete. Vai fazer isso até formar as oito argolas. Cheguei no final de mais essa carreira. Aí, lá onde eu iniciei no primeiro pontinho, fecha com um ponto baixíssimo. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E agora, vamos fazer novamente aquelas argolas atrás. Então, põe a agulha aqui na frente, no meio da pétala, sai lá atrás, puxa o fio, faz um ponto baixo. Sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai na próxima pétala, no meio, e faz o ponto baixo. Como fizemos nas pétalas anteriores. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. No meio da pétala, prende com um ponto baixo. E vai fazendo assim até formar oito argolas de sete correntes cada uma. Completei, ó, as oito argolas de sete correntes. Aqui, eu tenho as quatro correntinhas que eu subi. Eu vou ignorá-las, não vou fazer o ponto baixíssimo aqui no meio. Vou novamente aqui, ó, no meio da pétala, onde eu fiz o ponto baixo. E faço o ponto baixíssimo. Faço quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E vou aqui, entre uma pétala e outra, bem no meio, ó. Onde divide aqui as pétalas. E faço um ponto baixo. Subo com quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. No meio da pétala, onde foram, onde foi feita as duas correntes de espaço. Eu faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Duas correntes de espaço. No meio da pétala, novamente, mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E onde divide as pétalas, ó. Eu faço um ponto baixo. Quatro correntes. No meio da pétala, quatro pontos altos. Duas correntes. E quatro pontos altos. E vai fazer assim até formar as oito folhas. Fiz a minha última pétala, ó. É folha, aliás. Fiz a oitava. Aqui no final, quatro correntes. Aí, lá onde eu iniciei, ó. No pontinho baixo. Eu prendo com um ponto baixíssimo. Dou uma esticadinha no fio. E agora, aqui no meio, ó. Onde eu fiz o ponto baixo. Eu puxo e faço um pontinho baixo alongado. Laço a agulha. Dentro da corrente, eu faço meio ponto alto. E mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Nós vamos fazer como fizemos nas pétalas. Cada ponto de base, um ponto alto. Então, vou fazer mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Dentro do espaço, dois pontos altos. Um. Dois. Três correntes. E faz o picô. Pega as duas argolinhas aqui do ponto. E faz o ponto baixo. Dentro do espaço, mais dois pontos altos. E desce fazendo o outro lado da pétala. Da folha, aliás. Em cada ponto de base, um ponto alto. Ficando com quatro pontos altos. No espaço de correntes, três pontos altos. Um. Dois. Três. Ainda dentro do espaço, meio ponto alto. E aqui no meio da pétala, onde foi feito ponto baixo, ó. É só fazer um pontinho baixo alongado. Laça, meio ponto alto. E segue fazendo novamente a outra folha, né? Eu fico falando que é pétala, porque é igual as outras, mas aqui corresponde a folhas. Então, segue fazendo as outras folhas. E vai fazer um total de oito folhinhas. Eu vou fazer as minhas e já volto mostrando aqui pra vocês o final. Completei aqui as minhas oito folhas. Terminei aqui com meio ponto alto. Aí, lá onde eu iniciei, ó. No primeiro pontinho, eu fecho com ponto baixíssimo. Corto o fio e faz o arremate. A flor está pronta. Eu vou tentar mostrá-la aqui pra vocês, ó. Como ficou. Atrás, já tem as argolas. As oito argolas. Para depois continuarmos o nosso trabalho. Essa flor, gente, uma sugestão. É pra fazer uma almofada. Deve ficar muito bonita, ó. Para uma almofada. Ou até mesmo uma toalha. Tá? É isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Que consigam fazê-la. E eu vou pedir pra vocês compartilharem o vídeo. E se possível, clicar em gostei. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.